O regime próprio de previdência dos servidores públicos é uma organização criada com base no artigo 40 da Constituição Federal e também da Constituição do Estado do Paraná, com a finalidade de conceder os benefícios previdenciários aos servidores públicos estatutários do Estado do Paraná. Em síntese é importante dizer que é a organização criada com vistas a conceder os benefícios previdenciários dos servidores públicos e para isso ela precisa ter estruturas e mecanismos de financiamento. No início do ano, em fevereiro desse ano, o governador mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que alterava drasticamente o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Paraná. O que o projeto fazia? O projeto extinguia o fundo previdenciário, que é o fundo capitalizado, que é uma conta que gerará recursos para pagar benefícios futuros. Então ele extinguia esse fundo previdenciário e trazia todos os servidores para o fundo financeiro e trazia para o fundo financeiro os R$ 8 bilhões que o fundo previdenciário mantém hoje. Essa era a proposta. Com essa proposta, na verdade, nós deixávamos de ter um fundo equilibrado atualmente para ter apenas um fundo de repartição simples, ou seja, apenas o Tesouro passaria a pagar os benefícios previdenciários. De uma certa forma, o regime próprio de previdência se desfazia. Com a pressão dos servidores, o governo retirou esse projeto de lei, mas agora encaminhou um outro projeto para a Assembleia Legislativa. Qual a diferença significativa nesse novo projeto? A diferença importante é que são mantidos os dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Portanto, uma parte dos servidores continuam no fundo financeiro, custeados pelo Tesouro, e uma outra parte fica no fundo previdenciário, que é essa conta capitalizada para pagamento de benefícios futuros. E fica lá também os R$ 8 bilhões. Qual a nova segregação de massa, a nova divisão que está a ser propondo? A nova segregação está propondo que o governo devolva para o fundo previdenciário 33 mil benefícios previdenciários, que são aqueles servidores que até 30 de junho de 2015 completam em 73 anos, então todos esses votam para o fundo previdenciário. E o governo faz apenas um aporte de R$ 1 bilhão. Essa é uma discussão atuarial, que deve-se demonstrar se há equilíbrio ou não. A verdade é que o que consta do próprio projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa é que se antes o fundo previdenciário, com os R$ 8 bilhões que lá estavam, com os benefícios e obrigações que lá estavam, teria uma solvência, uma sustentabilidade por 57 anos, com a inclusão de mais de 33 mil servidores no fundo previdenciário, essa solvência cai de 57 para 29 anos. Aparentemente, não houve um planejamento fiscal e econômico do Estado para fazer frente a essas despesas. Porque desde que o projeto da Paraná Previdência foi aprovado em 98 e depois alterado em 2012, o aumento da despesa decorrente das aposentadorias estava previsto. Ele estava dentro do âmbito do projeto. Então, o governo deveria ter se preparado para essa despesa. O risco principal é que esse projeto que começou em 99, ele seja perdido. Ou seja, você acaba gastando a poupança que foi formada, esses cerca de R$ 8 bilhões, com o pagamento de benefícios agora, comprometendo o futuro, ou seja, levando o Estado a voltar a ser responsável por pagar todas as aposentadorias e pensões da forma como era feito antes da lei lá de 98. Então, existe um risco real e todo esse desequilíbrio que ficou evidenciado nesse momento, que o Estado alega não ter condições de pagar os compromissos com o fundo financeiro, leva a crer que se ele tivesse, por exemplo, que pagar todas as aposentadorias, se a Paraná Previdência não tivesse sido criada, se não houvesse essa poupança, ele não teria condições hoje de pagar 108 mil aposentados que o Estado tem. Então, hoje, uma parte desses aposentados são pagos pelo patrimônio do fundo de previdência. Então, o risco que os servidores correm é que o Estado chegue a um momento em que ele não tenha condições financeiras de pagar todas as aposentadorias. Hoje, eu não vejo no projeto de lei nenhuma garantia real de que essas contribuições que estão previstas serão suficientes para pagar os benefícios. Nós não podemos deixar que apenas o governo nos paute. Vou colocar mais gente no fundo previdenciário. Nós temos que jogar para o governo o problema futuro, que é o pagamento das aposentadorias, que serão em número cada vez maior nos próximos anos. Se o nosso interesse é garantir um sistema de previdência que garanta as nossas aposentadorias, você tem que participar. Você, seu colega, nós temos que estar juntos. Como nós estivemos juntos com os outros sindicatos em fevereiro desse ano, fazendo toda aquela movimentação que nos deu uma vitória histórica, indiscutível. Não aceitamos os calotes do governo, não aceitamos que a data base não seja cumprida, não aceitamos a desculpa que o governo vive uma crise financeira. Nós temos os nossos direitos e nós temos que exigi-los. Por isso, o sindicato te chama dia 28 de abril, terça-feira, a partir de 8 horas da manhã, em frente à Secretaria da Fazenda. Vamos bater nossa panela, vamos pegar o nosso apito e vamos fazer barulho para que o secretário da Fazenda diga que tem sim data base, diga qual é o prazo que ele vai pagar, tudo o que ele nos deve. Exige o seu direito, venha com a gente. Só a nossa união pode mudar o que a gente vive hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti